Estreia em casa do Chopinzinho na Série Ouro e começou com Elenilson dando essa assistência para Berim. 1x0 Chopinzinho diante do Foz Cataratas. Depois Elenilson se livrou do marcador e mandou para a rede 2x0 a céu. No passe errado da céu, Malcom aproveitou e descontou para o Foz 2x1. No escanteio cobrado por Gleisson, Juninho deixou tudo igual, 2x2 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Emerson recebeu de Max e fez o terceiro da céu, 3x2. Contra-ataque do Chopinzinho e bola para o artilheiro Elenilson, 4x2. O Foz não desistiu e no chute cruzado, William fez o terceiro. E faltando 28 segundos, goleiro linha no Foz e passe para Trentin empatar a partida. Final de jogo, a céu 4, Foz de Iguaçu 4.